Fala meu treinador, tudo bom? Diogo Mitsuda, nesse vídeo eu vou ensinar como você pode arranjar músicas, playbacks gratuitamente e que não tenha problemas com os direitos autorais dela, tá? Eu vou mostrar um site aqui do próprio YouTube, o YouTube disponibiliza uma biblioteca de áudios de músicas que você pode utilizar livremente sem direitos autorais, ok? Eu vou mostrar como você pode pesquisar, que seria nesse site aqui, YouTube, vou tentar deixar aqui, vou lembrar, colocar na descrição, tá? Mas seria o seguinte... Bom, aqui são algumas informações da página, tá? Essa aqui no caso, quando tá escrito News, New quer dizer, né? Que é uma nova música que foi incluída dentro dessa biblioteca, tá? Mas pode ser que ele seja gratuito ou não, então pra você saber se é gratuito, se você não precisa ficar colocando a autoria, né? Essa aqui, ó, atribuição não necessária. Quando você seleciona essa parte, ele vai fazer um filtro das músicas que não precisa de atribuição, tá? E aqui é por gênero, você escolhe qual gênero, pop, reggae, aí humor, né? Normalmente eu escolho mais vibrante, né? Aqui, ó, o vibrante e também o inspirado. Ou feliz também, porque é algo que eu... é pra dar um ânimo na música, no caso. Por exemplo, vou colocar aqui, ó, pra vocês. Depois eu já gravo aqui o áudio, fazer o play pra vocês, tá? Bom, aqui é os instrumentos, normalmente quando eu utilizo, eu utilizo mais violão, né? Quando eu quero uma coisa mais light. E aqui é o tempo, né? De duração da música que você queira. Mas o que, ó, o que na verdade eu uso mesmo é esse aqui, tá? Atribuição não necessária. O gênero, às vezes eu utilizo um ou outro aqui, rock, pop, jazz, blow, eletrônico, depende muito do que você vai fazer o vídeo, tá? O humor também eu utilizo, vibrante, inspirado, feliz. O instrumento raramente eu uso também. Bom, o que você tem que fazer? Você vai, você entra nessa plataforma e clica nesse play aqui, ó. Entendeu? Aí você vai ouvindo. Tá. Aí depois de que você escolheu uma música, você pode clicar aqui, ó, fazer download. Quando você clicar aqui, vai aparecer aqui o download, tá? No Chrome, no caso, se é o Chrome que você tá utilizando, vai fazer aqui, é... Vai aparecer essa parte aqui, como se for feito o download, tá? Então, esse aqui é uma biblioteca, né, de áudios que você pode utilizar. Tem os efeitos sonoros também, que você pode fazer o download, tá? Vamos ver aqui, ó, um efeito sonoro. Vamos ver aqui. Bom, não sei se dá pra ouvir, deixa eu colocar o fone aqui, vamos ver. É isso mesmo, ó. É um clique de mouse, tá? É um clique contínuo de mouse. Então, é dessa forma aí que você pode fazer downloads de áudios que podem ser utilizados na plataforma, né, do YouTube. Porque normalmente as pessoas que queiram trabalhar com YouTube ainda não sabem que tem essa questão de direito autoral. Se você utilizar um áudio que tem direito autoral, você pode levar um strike, você pode ser punido pelo YouTube, porque você está utilizando um áudio que não é permitido pra você, tá ok? Então, eu fico por aqui, espero que tenha gostado desse vídeo aí. Se você gostou, deixa seu like aí embaixo. Mas também, se você não acompanha o meu canal e não é inscrito nele, e é a primeira vez que você está visitando o meu canal, já peço pra se inscrever nele, pra que possa estar acompanhando conteúdos sobre negócios online, empreendedorismo e marketing de afiliados, tá ok? Então, eu fico por aqui, um forte abraço. Diogo Mitsuda, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.